Boa noite, boa noite galera, boa noite aí pessoal dos grupos aí que participa com a gente Obrigado aí novamente também ao pessoal que tá visualizando, dando seu like, apertando o sininho Se inscreveram no canal aí, nós já estamos aí batendo aí com a média de 228 pessoas por aí Tá super bacana, tô gostando né, dos comentários que eu tô tendo aí, o pessoal tá agradecendo bastante Tô feliz né, em saber que tô conseguindo atingir um objetivo aí que é ajudar vocês aí a fazer algo diferenciado né Na pesca, na limpeza de um peixe né, mostrar pra vocês aí os locais que eu vou né Tentar da melhor maneira possível né, igual eu falei, o meu canal é um canal simples, caipira né Não é um canal com tecnologia, então é legal assim, eu gosto assim, eu acho que é assim que é bom E mais uma vez aí, obrigado aí galerinha Eu já tenho pessoal uma corimba espalmada né, tá lá também, corimba espalmada do Sr. Gildo Parece que tá com uns 12 mil pessoas que já visualizou, essas coisas aí tá Mas de qualquer forma eu vou mostrar pra vocês hoje aqui como fazer né, que é uma corimba média né, não é uma corimba muito grande né Uma corimba média, mas é uma corimbinha boa Essa parte da corimba aqui pessoal, eu peço a vocês que vocês procurem atirar ela, por quê? Ó, ela tem um espinho protetor aqui ó, que esse espinho aqui ó, ele é muito perigoso, muito, 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 tá? Então as vezes a pessoa vem aqui ó, vou até chegar mais perto um pouco Olha aqui ó, tá vendo ó, praticamente dá pra vocês verem aqui ó, tá vendo ó Quando eu abaixo aqui dá pra ver ó, ó Tá? Esse espinho é muito perigoso quando a pessoa passa a mão na corimba de baixo pra cima Aí pronto, se pegar da cabeça pro rabo e passar a mão e pegar, é prejuízo, machuca mesmo, tá? Então nós vamos primeiramente tirar, né, virar a corimba de cabeça pra baixo E tirar essa parte aqui, tá? Que essa aqui é a... a que a gente tem mais medo dela né Tá ó, então aqui pra vocês verem ó, já tirei né Aqui já não tem mais perigo, né Vou quebrar aqui pra mostrar pra vocês ó, que é um... É um espinho muito perigoso ó, tá vendo ó Se pegar na mão da gente machuca, machuca feio, tá? E aí vamos lá, é simples Primeiro nós vamos cortar a boca da corimba Né, aqui ó, vamos cortar ela aqui pra poder espalmar a cabeça Vamos dar um corte aqui no olho da corimba Né, aqui ó, pra gente espalmar ela Tá? Olha lá Dei um corte aqui bem no olho dela Aí a cabeça dela vai ficar super espalmada, bem tranquila, né? Aqui é normal Você vai vir aqui ó, beirando o espinho dela Olha lá Vai cortar até o rabo Né, aí ó Aqui você vai vir ao contrário Porque o espinhozinho dela é... É bem fraquinho Tá? Olha lá Vai vir ao contrário Novamente você vai virar ela Agora você vai fazer aqui ó Ao contrário também Né? Aí você vai vir até o... Finalzinho do rabo dela aqui Espalmando, né? Olha lá Tá vendo? Ó, de um lado e do outro Tá? Olha lá Abri ela bem aqui pra vocês verem Tá vendo? Sempre passando a faca Pra pegar nesse osso aqui Pra poder ficar igual tá aqui ó Sem nenhum tipo de carne Na carcaça Tá vendo aqui ó Ó Aqui não tem carne, ó Tá vendo? Aqui Do mesmo jeito Né? Você vai vir aqui ao contrário Olha lá O espinho dela é bem leve Né? Bem lento Olha lá Tá? Uma faquinha bem amoladinha, né? Olha lá Pronto Cortei as duas partes Agora eu vou Vim Rente O espinho Olha lá Vou vir Rente o espinho Aqui ó Ó Tá vendo? Olha lá Rente o espinho Então aqui ficou só o espinho Do outro lado Você vai fazer a mesma coisa Vim aqui ó Faca Rente ao espinho Sempre, né? Faca Passando na No espinhaço maior Que a gente chama De espinhaço Que é a espinha dela Completa Né? Aí ó Fez isso aqui ó Olha lá Já espalmou a coringa dos dois lados Agora vamos fazer o que? Vamos tirar esse espinho do meio Vem aqui ó É fácil Se não tiver uma tesoura Dá um cortezinho aqui ó Olha lá Dá uma Coloca a pontinha da faca Né? Ou se quiser aqui ó Ó Dá uma batidinha aqui Tá? Aí ó Quebrou É Vim com o dedo aqui por baixo Pra não estragar a carne Ó Você vem aqui ó Olha lá Ó Olha lá Vem aqui com o dedo aqui por baixo Ó Ó Um alicatezinho E você vai puxando E você vai puxando Olha lá Ó Tá? Olha aí ó Já saiu todo o espinho Aqui pra ficar uma purimba bonita Com o rabinho tudo bonitinho Espalmada né? Pra ficar bonito na Na fritadeira Na fritadeira que você vai fazer Vem aqui com a faca Põe aqui no rabo Dá um corte pra lá Um corte pra cá Pronto Aí ó Arrancou Aí ó Tá? E aqui ó Vai sobrar esse espinho aqui ó Olha lá Tá? Que é o espinho da costela Né? Então você vai botar a mão por baixo dela Porque ela é muito fina Olha lá Ela é diferente da Ela é diferente da traíra né? Porque a traíra é grossa Então É bem melhor Então você vai vir aqui ó Ó Põe a mão por baixo Mesmíssima coisa Traz a faca por baixo Sempre levando a faca pra costela Porque ela é muito fina né? A purimba ela é fina Não é que nem a traída não Aí você vem aqui ó Ó Olha lá Vamos lá? Olha lá Olha lá Tirei a costela dela Ó Tá? Vamos repetir do outro lado Mesma coisa Olha lá Põe a mão por baixo dela aqui A mesma coisa Ó Sempre Não pode esquecer Sempre Pro lado Do espinho do peixe Tá? A faca vai trabalhar pra cima Ó Tá? Olha lá Já tirei mais uma Ó Tá? E Ficou um restinho aqui Eu vou tirar Aí ó Pronto Aqui no meio Vai ficar Você veio aqui com a faca também Ó Tira pra não Né? Olha lá É aqui tá a purimba espalmada Olha ó Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou picotar Porque aqui Dentro da carne dela Ó Aqui tá o espinho dela Ó Aqui e aqui ó Ó Tá vendo aqui ó Ó Ó Então aqui é um Y O que que nós vamos fazer? Simples Nós vamos picotar ela Tá? Olha lá Tá? Vou cola mais pra cá Pra vocês verem melhor Então ó Faca bem amolada Põe o dedo Pra o corte ficar fininho Né? O corte tem que ficar bem fininho Por exemplo É Dessa largurinha assim Ó Se ficar muito grande Vai ter Y Então tem que ser bem fininho Aí você põe o dedo Pra poder cortar Ó Quando você estiver cortando Você vai sentir que a faca Tá fazendo um crequezinho Creque, creque, creque Por quê? Porque ela tá cortando O Y Tá? Com o espinho da colimba Ela é um Y, né? Por isso é que ele é perigoso Quando você Engole ele E ele garra na garganta Porque ele entra assim, ó Aí Somente pronto-socorro No hospital Né? Olha lá Aqui já foi feito Vou virar ela aqui Vou começar da cabeça Pra baixo agora Ó No vídeo Eu acho que não dá pra escutar Né? O O estralo Porque Como eu falei Meu vídeo é caipira Meu vídeo não tem tecnologia Aí de De muita coisa Né? Então Mas quando vocês estiverem fazendo É certeza que vocês vão escutar O creque, creque da faca, né? Olha lá Já foi espalmada Olha lá Foi totalmente picotada Né? Agora pra ficar melhor ainda Pra dar o choque térmico Você vai arrumar aqui com a mão Né? Onde você picotou Pra ela voltar Pra ela voltar ao natural Né? Ó Praticamente ela volta ao natural E pra quem tem Quem não tem É bom não ter Né? Vou até pegar um aqui Porque o meu não tá aqui Eu vou pegar aqui também Vem aqui, ó Tá? Vou pegar aqui pra vocês verem Uma bobina picotada Né? Você vai pegar ela aqui, ó Ó Põe ela na palma da mão Né? Olha lá Pra você poder Colocar dentro dessa cola Aí, ó Colocou aqui Isso aqui são Chama bobina, né? Bobina picotada Que o pessoal chama Qualquer mercado tem Assim Mercado grande tem pra comprar Aí você vem aqui, ó Envelopa ela Olha lá Vem aqui, ó Olha, ó Tá feita a curimba Espalmada sem spin Beleza? Aqui é só colocar no congelador A bobina não deixa ela congelar Ela vai, né? Praticamente ela vai Ficar com uma camada de gelo Bem leve Pra você poder Na hora que você tirar ela Se jogou o limão nela Jogou o sal Jogou o temperinho Praticamente aquilo ali Já tira Né? O choque termo Já tira o gelo dela Que ela não vai congelar Tá? Vai ficar drenada Tá bom? Então é isso aí, pessoal Vou postar pra vocês aí Mas qualquer dúvida Que vocês tiverem Vai lá Curimba espalmada Do seu gildo Tá? Que também tem já Na YouTube Mas eu vou colocar Isso aqui pra vocês também Beleza? Mais uma vez Obrigado aí Espero que vocês estejam Gostando mesmo aí Dos vídeos aí Tô feliz pra caramba Porque É... Eu acho que A melhor coisa que tem É você servir, né? Servir alguém Que você gosta Alguém que curte você Que tá fazendo certinho Que tá gostando Que tá sendo útil Né? Então Obrigadão Tá bom, gente? Até a próxima aí Tchau